Olá, bom dia. Aqui é a professora Elie, que eu tô gravando esse vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei em que horário vocês vão assistir. Eu tô gravando esse vídeo para a formação necessária para a condução do Festival de Curtas Adolfo Gordo, que vai acontecer na próxima semana, de 5 a 8 de dezembro, para a escola toda, todas as turmas irão participar, período da manhã. A duração vai ser, de cada sessão, é de duas aulas de 45 minutos. Algumas das competências gerais que serão trabalhadas é repertório cultural, comunicação, trabalho e projeto de vida. Antes de qualquer coisa, quero agradecer a participação de todos na seleção dos filmes. Não foi muito difícil decidir no final quais seriam os filmes, porque teve uma convergência bastante bacana entre os filmes selecionados, tanto pela turma da manhã e a turma da tarde. Então, vocês vão perceber aqui que são filmes que vocês assistiram e avaliaram bem para fazer parte do festival. Então, vamos lá. De forma geral, com relação à condução, a gente vai apresentar um curta e, ao final do curta, vai ter uma conversa sobre o filme. Essa conversa, vai ter, a cada filme vai ter uma abordagem diferente, olhando para um aspecto diferente do filme, como visual, técnico ou filosófico. E os estudantes também irão receber uma folha para que eles possam avaliar os filmes e essa folha deverá ser entregue ao final de cada sessão. Os filmes melhores avaliados, eles serão selecionados por um projeto futuro de festival de curtas reduzido, com uma aula de duração. A gente pensou em trazer isso para os alunos, para eles terem conhecimento disso, pensando como uma forma de motivá-los a avaliar o filme com algum critério. Bom, o primeiro, assim que a gente entrar ali na sala de vídeo, vai estar tudo preparado, o primeiro filme a ser exibido vai ser o Tuck Me In. O Tuck Me In é aquele filme de curta de terror, o mais curto do mundo, ele tem um minutinho. E ele é bastante bacana para definir o que é um curta-metragem. A gente vai exibir, sem falar nada, a partir do que eles trouxerem sobre o que eles entenderam daquela história. O professor vai utilizar para apresentar o conceito de curta-metragem, o objetivo do festival de curtas, que é esse contato com essa categoria cinematográfica e avaliação dos filmes. Como acontece em festivais de cinema? Quando a gente vai lá ver uma exibição de um filme e no final a gente tem um papelzinho para avaliar o filme. Então, curtas-metragens, ou simplesmente curtas, são filmes de curta duração. E no Brasil são considerados curta-metragem o filme com até 15 minutos de duração. Isso aqui é uma lei no Brasil que determina o que é um curta-metragem. Em outros países pode ser até 30 minutos, considerado curta-metragem. Então, tradicionalmente, os curta-metragens são estreados e apresentados através dos festivais. E é muito legal também pontuar para os alunos que, com os avanços tecnológicos, ficou cada vez mais acessível produzir um curta. Muitos filmes premiados foram feitos com iPhone, com telefone. Aqui, então, a gente pontua o que é uma conversa rápida. Ainda não fica muito tempo nessa discussão, é mais de apresentação. Ah, é importante pontuar aqui que um curta-metragem não é só um filme curto. Ele precisa, para ser um filme, para ser considerado um curta-metragem, ele tem um enredo, ele tem uma história, ele tem um roteiro, começo, meio e fim, tem uma ideia ali por trás. Não é simplesmente um filme curto. Ah, desculpa, gente. Não ficou bom assim. O próximo filme a ser exibido é o Senhor Indiferente, naquele curta de dois minutos. Eu trouxe aqui uma imagem para a gente lembrar qual que é esse filme. A pergunta-chave pós-exibição é o que é indiferença ou ser indiferente, o que levou o protagonista a mudar a postura de indiferença. Então, aqui é uma discussão mais filosófica, né? Qual que é a ideia do filme. A partir de agora, a gente vai estar sempre o filme, o título do filme, um print para a gente lembrar do filme, pergunta-chave, que é a pergunta que vai ser feita ali pelo professor, pós-exibição. Talvez os próprios alunos tragam questões, o que vai ser muito legal e muito bem-vindo. Mas se eles não trouxerem, essa é a pergunta, né? Para onde a gente quer levar a análise desse filme. Termos-chave, algumas palavras, algumas ideias que a gente espera que apareça ali, né? Sobre aquele filme. E reflexão, alguma ideia que a gente está trazendo aqui para o professor que vai conduzir a sessão. Essa reflexão não é obrigatória, obviamente, se os alunos trouxerem, muito melhor a gente levar a discussão para o que eles mesmos trouxerem. Mas caso eles não tragam, é bom o professor ter algum repertório para trabalhar. Então, a pergunta-chave do senhor indiferente é essa. Os termos-chave que a gente pensou aí, empatia, indiferença, responsabilidade coletiva. O problema do outro também é meu. Que é o que a gente pensou que esse curta traz bastante. A reflexão... E aí o respeito. Faltou aqui, né? Isso tem respeito também. Reflexão, então, instigar os estudantes a explicarem a mudança de comportamento do protagonista. Quando a gente olha para esse curta, é legal tentar identificar em que momento, o que faz ele virar essa chave da indiferença para se importar com o outro. E a ideia é trazer essa discussão aqui, né? Pós-exibição desse filme. O próximo filme é O Emprego. É esse curta aqui em que a gente vê pessoas exercendo funções estranhas, que vai causando um desconforto muito grande, pelo menos para mim, foi essa sensação. E aí só no final a gente consegue ver que a pessoa que aparentemente usufrui de todos esses serviços prestados por pessoas, ele também é um trabalhador que ali no final é um capacho, né? De uma pessoa aparentemente muito importante, porque está ali no alto do prédio, enfim. Ele tem uma pessoa para ser tapetido. E aí a pergunta-chave aqui é o que vocês entenderam desse curta mesmo? Essa pergunta. Os termos-chave, exploração, relações de trabalho, humildade. Aqui a gente quer deixar bem aberto, porque é possível que os alunos entendam como uma coisa boa ou como uma coisa ruim. Esse filme dá muitas interpretações. A ideia é que o professor não direcione o debate, não direcione as reflexões dos estudantes e acolher, né? Ver de forma positiva ou negativa, mediar ali a discussão que o curta pode provocar. O próximo curta, ele, diferente dos outros, ele é um experimento social. É muito legal para dar uma quebra, né? Dessa exibição e discussão. Para quem não assistiu, o pessoal da tarde não assistiu esse filme, então recomendo dar uma olhadinha. Ele é de três minutos, bastante interessante. É um vidente, vidente entre aspas, que pega pessoas na rua e as pessoas sentam ali e ele começa a falar várias coisas da vida dessas pessoas. Elas ficam muito surpresas com todas aquelas adivinhações, entre aspas, impactadas. No final, essa cortina aqui abre e aí ele mostra qual que é o segredo. Ele tem uma equipe gigante ali olhando as redes sociais dessas pessoas. Então, a pergunta-chave pós essa exibição é o que as pessoas descobririam sobre você através das suas redes sociais? Termos-chave. Segurança digital, privacidade. Reflexão. O quanto da nossa vida está exposta na internet e os problemas que isso pode acarretar? Então, é trazer essa discussão, se tiver oportunidade. A ideia não é que os alunos falem individualmente. Aqui é uma pergunta para que eles respondam internamente, né? A ideia não é disposição. Mas, para a gente refletir ali, né? O que que daria para saber da nossa vida só de olhar para as nossas redes sociais? Esse vídeo é muito legal. Ele pode trazer discussões para todo lado, né? Porque, ao mesmo tempo, daria para discutir também se a vida das pessoas que elas colocam nas redes sociais é real. Tem essa questão também. Mas a gente pensou mais nesse caminho da segurança digital e da privacidade são habilidades. Trabalhar isso faz parte das habilidades das disciplinas de tecnologia. Acaba enriquecendo aqui também, né? O nosso projeto. E é uma temática super importante, relevante para todo mundo que vive aí hoje no mundo digital. O próximo filme é o Ninguém Viu, é aquele curta-metragem produzido por estudantes. O que que a gente imagina é que os alunos vão notar diferença técnica, de qualidade, de vários aspectos. Então, a gente vai aproveitar esse curta para falar um pouquinho sobre a parte técnica de uma produção audiovisual. Então, além da ideia, tem ele nesse filme também, os alunos pensam que produziram um roteiro bastante interessante que trabalha a corrupção e essa postura hipócrita das pessoas com relação a isso. Então, de pergunta-chave, a gente vai trazer essas duas coisas, né? Qual o nível de produção do filme? O que que eles acham? Profissional ou amador? Como que eles chegaram nessa conclusão? O que que ali indica que não é um filme profissional? E qual a mensagem do curta, né? A mensagem foi recebida com sucesso? Eles conseguiram contar essa história? Termo-chave, baixo orçamento, que é como a gente chama as produções audiovisuais que não tem muito dinheiro. Atuação, direção, áudio, que são profissões importantes ali dentro do audiovisual e que a gente dá para perceber o problema, algumas questões aí, alguns problemas nesse filme. Tem edição, também tem várias. E corrupção, que é o tema, né? Abordado pelos estudantes no curta. Então, de reflexões, que a gente pensa em trazer, é os desafios de se produzir uma obra audiovisual, como orçamento, a técnica, a experiência, esse trabalho coletivo. O audiovisual é uma produção audiovisual bastante interessante porque envolve um número muito grande de pessoas. Mesmo o filme de um minuto, em média, para produzir um filme de um minuto é uma hora de trabalho, envolve muitos profissionais. É legal para a gente pensar na valorização daquilo, né? Porque quando a gente vê o resultado final, parece que não teve muito trabalho, mas existe muito trabalho envolvido. É uma oportunidade também de conversar ali com eles de todas as possibilidades profissionais que existem dentro dessa área. Ah, com relação ao orçamento, eu esqueci de trazer aqui, depois eu vou incluir, colocar um exemplo de um... A gente vai trazer um exemplo do Tropa de Elite, de um filme da mesma época de Hollywood. Então, Tropa de Elite, uma produção do cinema nacional, e um filme de Hollywood da mesma época, a diferença orçamentária entre esses filmes, para eles perceberem, porque às vezes a gente pensa, nossa, a produção nacional não é tão boa quanto a de fora, e aí a gente consegue perceber um pouco da razão, né? Quando a gente vê o orçamento, é astronômica a diferença. Eu vou trazer os números e tal, os dados, para trazer para eles, assim, como curiosidade. E, por último, da reflexão, a gente trouxe aqui, e é muito importante, mesmo com todas as dificuldades, é viável produzir trabalhos audiovisuais na escola, ou de forma amadora, fora da escola. É porque a gente não quer desmotivá-los, para não trazer a ideia de que, ah, está vendo, ficou uma porcaria, é muito difícil, não dá para fazer. Não é essa ideia. Muitos cineastas profissionais, eles iniciam com filmes amadores, isso são oportunidades para montar ali o portfólio deles, participar de festivais, e a partir de premiação em festivais, eles vão alavancando a carreira deles. E, enfim, para deixar aqui, não deixar essa mensagem negativa de que baixo orçamento significa filme ruim, não necessariamente. Esse curta mesmo, ele trouxe a mensagem, tem questões ali de atuação, que a gente percebe, não são atores profissionais, de direção, o filme tem um ritmo muito, podia ter outro ritmo na edição, mas ele traz a mensagem, ele conta a história, ele é um filme que é bastante interessante em termos de conteúdo, e quando a gente pensa que foi feito por alunos, ele é excelente, não sei se foi a primeira experiência deles, mas parece excelente. Esse filme, essa exibição, o nosso cálculo do tempo, ele vai dar ali bem entre a ideia finalizar e ter um intervalo entre as aulas. A gente vai deixar uns links com alguns curtas, sem proposta, nada de bate-papo, alguns curtas-metragens de um minuto que a gente achar interessante, aquele da torneira pingando, algum mais engraçado, para que possa ser exibido durante esse período de transição entre uma aula e outra, e para que o próximo professor que entrar na aula, para conduzir o festival, ele possa saber de onde ele precisa continuar. Então, caso termine antes do sinal, colocar esses filmes aí, começar essa exibição de filmes, e não partir para a próxima etapa, que é um corte, para a gente saber de onde continuar, para quem for entrar no segundo período. O segundo período, ele se inicia com o sonho impossível, que é esse curta-metragem lá, né, da família, em que a mãe e a menina fazem tudo, enquanto os homens da casa estão despreocupados, e no final do filme, a gente vê que o sonho dela era que as tarefas fossem divididas, e o sonho dele é que ela tivesse mais tempo, que ela tivesse mais tempo, não, que ela tivesse ali, como ela era lá no início do casamento, e tal, com disposição, e o que a gente vai trazer aqui de pergunta-chave, que esse é um filme, é um curta, produzido na República Tcheca no ano de 1983, e se as questões envolvidas ainda são atuais, no mundo, e aqui no Brasil, acho que é legal, talvez alguns alunos pensem que fora do Brasil as coisas são muito diferentes, enfim, mas eu acho que está mais marcado da época, provavelmente muitos alunos veem isso em casa, talvez não, talvez eles já vejam diferente, então também não é direcionar, e ver o que eles trazem, os termos-chave desse curta, é machismo, feminismo, invisibilidade do trabalho doméstico, dificuldade na comunicação, responsabilidade, empatia, e como reflexão, uma das reflexões que a gente pensou, eu escrevi reflexões, mas só tenho uma, mas enfim, o que vocês pensam, que os personagens poderiam fazer de diferente para que seus sonhos fossem possíveis? E aí é uma conversa com o título do filme, é um sonho impossível, a gente percebe ali que não tem uma comunicação, a ideia não é só sobre essa família, de forma objetiva, obviamente, uma crítica ao que acontece por aí, e nem sempre é uma escolha, mas eu acho que é legal também a gente falar sobre isso, a dificuldade de comunicação nos relacionamentos, se surgir oportunidade, enfim, aqui é só uma ideia, os estudantes, eu acho que os estudantes vão trazer mais repertório do que isso, e aí a ideia é conduzir, acho que esse não é muito difícil de discutir, talvez não leve muito tempo, bom, é isso, desse filme, essa é a ideia, tem a parte artística, visual, que também é bastante interessante, mas a gente pensou em trazer essa questão social. O próximo filme, O Vida Maria, ele é um filme bastante denso, é os termos-chave do filme, infância, cultura do trabalho e do não estudo, circularidade narrativa. A pergunta-chave que a gente trouxe é uma frase que parece explicar totalmente o filme, não perca tempo desenhando o seu nome, qual informação essa frase nos traz? É uma palavra dentro dessa frase, que no caso é o desenhando o seu nome, traz muita informação e é bastante legal conversar com os alunos sobre esse recurso do audiovisual. A gente precisa contar uma história que é complexa, que tem vários aspectos ali para serem trabalhados e esse filme, ele foi premiado, muito premiado, porque ele traz de uma forma muito bacana, e em seis minutos problemas estruturais do Brasil de forma bastante lúdica, visual. Então, a primeira ideia é trazer aqui a importância. Uma palavrinha ali no filme já traz um monte de coisa com ela, já carrega um tanto de coisa. E as reflexões aí, aqui eu vou trazer várias que a gente pensou é, o Curta foi amplamente premiado, em parte, pela sua qualidade estético-narrativa. conversar sobre a circularidade narrativa, essa opção que eles fizeram para mostrar que isso se repete nas gerações. A escolha do caderno como elemento central e final, com a escrita ali à mão, muito realista de uma criança. Com relação à arte, a gente pode pontuar a escolha, uma das coisas que eu vi nas críticas, que é bastante interessante, é a escolha dos vestidos das personagens meninas e adultas, então, quando meninas ou jovens, elas usam estampas floridas e adultas, as cores mudam para neutras, escuras. E também, a gente percebe uma mudança nas expressões e linguagem. E tudo isso é um recurso utilizado para indicar diferentes fases que as marias estão passando, né? Não significa que uma pessoa de vestido claro, obviamente, uma pessoa de vestido escuro, tenha caráter escuro, diferente e tal, não é isso, mas é um recurso do audiovisual artístico para mostrar, ó, houve uma mudança nesse personagem e traz essa mensagem ali de forma subliminar. O filme, ele pode levar a uma conclusão rápida de que se trata somente de uma escolha das marias, então, é importante pontuar essa questão. Aqui é uma discussão bastante ampla e complexa, mas é legal o professor estar preparado, assim, para não ficar também essa ideia de, ah, é só culpa dela e eu acho que isso também volta ali no sonho impossível. Talvez os anúncios façam essa conexão, não sei, seria muito legal se eles fizessem, porque nos dois parece que é um pouco de responsabilidade, né? Pode vir para a responsabilidade, ah, a mulher não conseguiu se comunicar com o cara o suficiente, com o marido e com a família e não, e por isso não resolve. aqui ela não quis deixar a filha estudar e por isso não resolve. Então, tentaram ficar, né, nesse senso comum muito esvaziado. Lá no sonho impossível tinha essa questão também de reprodução, né, entre gerações, então, eles estão em sequência pensando muito nisso, que se surgir essa análise compartilhada dos estudantes vai ser incrível, mas eles têm essa convergência. Outro ponto do Vida Maria interessante é como as experiências vividas na infância são determinantes para a construção do indivíduo e de seus valores. A Maria, ela vive aquilo na infância, né, as Marias, e aí no final elas estão reproduzindo a mesma coisa. A gente não trouxe para discutir no sonho impossível, deixou aqui no final porque também converge com o que acontece no sonho impossível, né, lá também, a filha, será que a filha vai repetir o que a mãe fez? E eu acho que fala muito dessa, a gente trouxe aqui, infância, né, fala muito de infância, de como roubar o lúdico de uma criança, ali no caso eu não acho que chega a ser trabalho infantil, assim, essa é uma análise pessoal, é o trabalho doméstico ali em casa mesmo, acho que não configura como trabalho infantil, mas essa criança é privada do lúdico e como isso interfere ali na vida adulta e o que ela vai entender que é importante, né, é mais importante o trabalho do que o estudo. E é muito comum a gente ver isso, esse discurso dentro das famílias mesmo, ah, e o filme é lá no Ceará, mas aqui em São Paulo a gente vê isso também? E, por fim, uma outra reflexão que para nortear e o trabalho é qual é a chance de mudar uma realidade repetindo as mesmas atitudes, que é uma ideia chave que tem também no filme, né, a Maria cresce, se casa e continua a reproduzir a lógica da sua criação com seus filhos e isso acontece com todas as Marias do filme. Pontuar a desvalorização da educação como um ciclo que perpetua desigualdades, assim, alguém precisa quebrar alguma das Marias precisa quebrar o ciclo, acho que essa é uma grande ideia do filme. Mas, por fim, lembrando, culpabilizar, responsabilizar exclusivamente o indivíduo também pode ser uma questão perigosa, enfim, o professor precisa ter esse cuidado. O último filme é o Vincent, Seis Minutos, ele é um filme do Tim Burton. Pergunta-chave, o que vocês entenderam desse curto? Ele é um filme difícil, não fazemos ideia do que os alunos podem trazer, os termos-chave sobre o filme é expressionismo alemão, gótico, psicológico, melodrama, melancolia e literatura. De reflexões, tem várias que dá para trazer, mas a gente trouxe aqui algumas ideias. Sobre o próprio Tim Burton, que vem o estilo de determinado cineasta, né? Então, o Vincent, ele é um dos primeiros filmes do Tim Burton e já é possível perceber o estilo que ele carrega até hoje. É bastante interessante perceber como o estilo de determinados cineastas o caracterizam e facilmente percebemos a autoria. Olhando para esse filme, a gente, para quem conhece produções do Tim Burton, vai associar com o Noiva Cadáver e o Estranho Mundo de Jack com o Edwards Monge Tesoura, a gente percebe foi o mesmo cara que fez o filme e tem muitos cineastas autores, né? Nesse nível que a gente sabe que aquele trabalho é daquele cineasta. E se alguém fizer um parecido, a gente sabe também que a inspiração foi naquele cineasta, outro exemplo é o Tarantino, enfim, tem vários aí que dá para trazer, mas não é ideia. Outra coisa aqui que dá para abordar, dá para levar para o caminho do expressionismo alemão, que é muito difícil de definir o que é o expressionismo alemão, então eu trouxe aqui o que mais conversa com o trabalho do Tim Burton nesse filme. Então, o expressionismo alemão o que é? Uma vertente artística, visual, da literatura, do cinema, das artes plásticas, que surgiu na Alemanha no período pós-Primeira Guerra e ele buscava uma representação subjetiva do mundo que fosse capaz de revelar as angústias da existência humana através de imagens distorcidas e afastadas da realidade, remetendo a pesadelos. Então, tem vários filmes famosíssimos desse período, um deles, dá para ver a referência do Tim Burton desse filme com um filme dessa época. e aí o legal para falar disso, assim, só tocar, é um pouco do repertório cultural para trazer para os alunos, que foi uma das bases para que surgissem os filmes de terror e noir. Dá para levar nesse caminho. O Vicente, ele tem sete anos, ele é um personagem bastante intenso e complexo, ele vive um mundo imaginário bastante sombrio, mas de outro lado ele também se dedica à literatura e à arte, tem essa riqueza. então a ideia é trazer aqui primeiro, pontuar a conexão artística, o ponto da arte do filme, trazer então essa questão do expressionismo alemão e de como o estilo artístico de determinado diretor, a gente já sabe quem é a produção e a complexidade dos personagens e essa relação com a literatura, que é falar sobre, ele fala sobre o escritor norte-americano Edgar Allan Poe, que é um escritor estadunidense e ele é considerado um dos mais importantes escritores do gênero de terror do mundo, então aqui é legal para trazer, para fechar, a importância da literatura para o audiovisual, que essas coisas estão todas conectadas. Obviamente, um cineasta que leu muito, quanto mais ele que escuta músicas diversas, que tem envolvimento com a arte, ele vai conseguir trazer produções audiovisuais muito mais interessantes e vai se destacar aí no audiovisual, então o Vicente tem tudo isso para trazer, tem essas questões psicológicas, da melancolia, do melodrama, que a gente acha o melhor trazer as reflexões mais para esses aspectos mais técnicos e artísticos do que para o para a parte psicológica que está ali dentro, porque talvez não seja fácil de conduzir ali com a turma, mas é claro, se o professor estiver confortável, os alunos trouxerem, é uma discussão válido. Com o Vicente a gente encerra a nossa sessão de curtas, de encerramento, contar para os estudantes que existem festivais que eles podem participar, festivais promovidos pela própria Secretaria da Educação acontecem, e o Festival do Minuto, que é um festival de vídeos de um minuto, que muitas vezes os filmes premiados são amadores mesmo, tem inclusive categorias para isso, que é possível produzir um curta-metragem e participar de uma, de um festival. Bom, é isso, essa é a ideia do Festival de Curtas, eu fico à disposição para quem tiver dúvida, especialmente os professores que forem conduzir, agradeço a atenção de vocês, até lá. e aí